Fala galera, aqui quem fala é o Peck, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Chumelabs, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Peck e com o Gutin Fala pessoal que é o Gutin E moço, no episódio de hoje eu vou fazer uma coisa bem legal galera Fazer alguns dias que a gente não gravava um episódio de Chumelabs, mas a gente fez a seguinte coisa Chamamos o JV pra participar de um episódio aonde a gente iria pro parque de diversões Mas Mike, bem legal né Gutin, gostou? Gostei muito hein Beck, queria ver o JV ir pro parque É, então mas antes, Gutin fica aqui rapidinho Sim, sim, pode falar Não, fala você, fala você Guttin fica aí, a gente vai conversar com o Beck privado, vem cá moço Guttin por favor, fica aí boa hein moço O Gutin não tem altura suficiente pra entrar no parque Eu sei Mike, a gente tem que falar pra ele ficar E ó, o seguinte, o JV não pode contar isso pra ele de jeito nenhum Obviamente o JV, talvez você sabe como que era com o Gutin, ele sempre usou o Gutin A primeira coisa que ele vai falar é tipo, ah Gutin, você vai poder ir no parque de diversões porque você não tem essa altura, tal, 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 tal Não, o JV não pode falar isso, ok? É muito triste hein Vamos contar de jeito melhor pro Gutin, porque galera, o Gutin tem que ter uma altura mínima pra poder entrar no parque de diversões Você sabe como funciona o parque de diversões? Sim, 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 pode ser muito baixo, senão você sai do brinquedo E exatamente, o Gutin, ele é uma cabeça, então ele não pode ir em nenhum brinquedo, entendeu? Sim, sim, sim Na verdade eu acho que ele não pode nem entrar no parque, mas enfim, vamos conversar, vamos lá Gutin conversar então com ele? Tô bom, vamos Vamos lá então Tô bom Gutin Ai, mas eu tô mal fazendo isso Mas então galera, vamos lá, então, conversar com o JV, ele deve estar aqui no ponto, no terminal Daí a gente já entra no portal interdimensional e a gente já vai lá pro parque de diversões Vai ser bem legal essa brincadeira aqui É, com o Jotinha Ele não falou pra gente qual era o parque de diversões que ele iria levar a gente, mas vamos ver qual vai ser É, Jotinha Jotinha? Jotinha Oi galera, opa, foi mal, eu tava bronzeando aqui Opa, opa galera E aí, JV? Bom, tá bem? Não, Jotinha Ô, Gutin Não sou Sim, o Gutin tá aqui, Jotinha Qual é a sua altura, Gutin? Então, eu tenho mais ou menos uns 30 centímetros Só pra saber mesmo Só pra saber mesmo Não, o JV não, não pode ser sobre isso Seguinte, ó, o JV Pega o JV Pega o JV Não, não, nada não Nada não Não é nada não Não é nada importante Mas, ó Seguinte, JV Vem cá, ó Segue a gente, ó Seguinte Vamos logo então pra nossa brincadeira Você falou que tinha a ver com diversão Eu, Mike, então botando totalmente fé E 100% de certeza que é um parque de diversões Sim, mas alguém vai poder ir pro parque de diversões Porque... Não, não Vem aqui, ó Vamos pra cá logo Vamos correr quanto tempo antes que o parque feche E também a gente não pode pegar movimento, né Porque vai ter muita gente que vai entrar Se eu conheço parque Peraí, é um parque de diversões mesmo, já tinha? É, por isso que pessoas menos de um metro Não podem entrar no parque, né Peraí, mas... Eu não sei Já tinha Se você falou aí, você falou, eu não ouvi, não Nada, nada, não Cala a boca aí O que... O Guti no fundo Fala... Ai, ai, enfim Não, droga, eu tô com fome Vamos lá Vamos lá JV, você gostou aqui do nosso... Do nossa fábrica, o Steam Labs 2? Você nem conseguiu reconhecer um, mas e o que você gostou do 2? Você achou legal? É melichinho, mas... Ah, melichinho, hein? O que você tem? Você não tem nada O que é isso? Cucu raiva agora? Ficou bravo, hein? Fiquei com raiva, fiquei com raiva Ficou com raiva Vem cá, ó A gente já tem dois novos funcionários também, galera O Wanderson Altamiro e o Sandro Altamiro O Wanderson, ele fala pra gente não prestar atenção nele Porque ele não tá fazendo nada E o Sandro Altamiro, eu acho que ele tem depressão Porque ele fica falando um monte de coisa nada a ver Sim, eu não sei o que fala, não sei o que não está nada a ver Meio triste, mas pode ser assim não Tem que ficar feliz Mas então, meu Deus do céu Ó, é o seguinte, ó Um momento importante A gente tem que falar a verdade pro Gutim Gutim, infelizmente você não tem a altura mínima pra poder entrar no parque de diversões, ok? Eu vou escondido, hein? De jeito não Ah, nem, véi Como é que você se achou assim, véi? Eu queria ir no parque, véi Ah, nem Nem vai pro parque Caraca Você deixou Gutim triste Não Seguinte, ó A gente promete, Gutim, levar algum souvenir pra você Algum presente, algum brinde da do parque Mas infelizmente você não tem como vir A gente, como eu, não faz meses com o Jotinha sobre a ida ao parque Ah, nem, pessoal Já sei, já sei Gutim, seguinte, não passa um filme leve Mas eu levo você pra um zoológico, eu e o Mike Pronto Não vai não, não vai não Vai sim Zoológico, você não precisa ter altura mínima pra poder ir lá E você pode ver os animais, que tal? Eu gosto de zoológico, eu acho muito tão Então, então fica aí, Gutim E quando a gente vai pra lá Já tá configurado, Mike? Na verdade, já teve Pode configurar um lugar Configura aqui, configura aqui Porque eu não sei qual que é o parque que você quer levar a gente Fica aqui, Gutim Meu Deus Ah, não Já teve que você digita, você não quebra Meu Deus, o cara tá fazendo uma bagunça Meu Deus, ok, ok, configurou Então vamos lá, então já a gente pula, vai Conta aí, Mike Então vai O Gutim vai contar, o que que você conta pra ninguém? Eu conto Um, dois, três e vai Tchau, Gutim Chegamos, boa Caraca, que lugar é esse, Jortim? Que lugar é esse? Tô com diversões, galera Por que você vai levar a gente pra um lugar divertido mesmo, hein? Você tava certo, hein? É, não, é o parque antes de diversão É, o parque antes de diversão Você entra no parque, mas não se divertir, galera Que da hora, olha só, a montanha russa, caramba Olha aqui, nossa, que da hora Caraca, que da hora Entrada é a boca de um palhaço, você tá olhando aqui Olha Olha que descoberta Tô descoberto, hein Caraca De cara esperto Isso aqui me atraiu mais que a cara do palhaço, ó O que? Isso aqui, ó Olha só, galera, é um parque de diversões Mas, Mike, essa montanha russa aí Eu acho melhor a gente não ir nela agora Vamos entrar numa montanha russa lá na frente Porque essa montanha russa, pelo que eu tô percebendo Dá a volta no parque inteiro E é muito grande esse parque Eu queria ver o parque, hein? Tô nem Caraca, você é a boca de um palhaço Vamos entrar pelo parque, vamos entrar pelo parque Ó, é o seguinte Vocês trouxeram, tem que pegar esmeralda Se não me engano, cada um recebeu quando passou no portal O Mike, você tem esmeralda? Você sempre leva dinheiro Tem uma esmeralda, claro Caraca, que caça, né, galera Ok, boa Então, tamo aqui no parque Vamos, então Olha só, tem alguns visitantes ali Olha, tem um cara com o moletom Eu baixo a memória ali atrás dele Ih, raspado Vai, tá todo mundo aqui, galera Caraca Que da hora Vamos ver, então A gente tem vários e vários brinquedos Vamos, bora, eu pego aqui, ó Que isso, hein Eu vi, hein Calma, calma Ih, eu vi também, hein, galera Eu vi Calma, calma Esse lugar é muito bonito, ó Vamos lá Que dinheiro, ó Vou tirar o JPC Aí, boa, as emeraldas, a gente utiliza ela pra comprar alguma coisa que a gente queira Aqui no parque, ok E também pra pagar pelos brinquedos Esse cara tem mais que um pouco suspeita ali E tá todo mundo relando nele, vambora Tá todo mundo relando nele Ó, vamos lá, então Um minigame que a gente pode jogar esse aqui, ó Esse aqui que chama o Chicken Shoot Atirando na galinha Vem aqui desse lado aqui, ó Nessa lateral aqui a gente vai ter arcos e flechas Então pegue todo mundo um arco e aí um pack de flechas O nosso objetivo é bem simples Ao apertar esse botão aqui A galinha vai cair ali de cima E o nosso objetivo é acertar a galinha Pra evitar que ela caia na Persuade Place Tão prontos? Eu tiro só a galinha Tão prontos, tô prontos Ah, foi mal Tem muita gente aqui em volta Pessoal, vamos dar licença aqui, fazer um favor Vamos dar licença Pagamos aqui Jotinha Jotinha, vamos matar as pessoas Agora foi embora Vou apertar o botão? Aperta o botão Vai Acerta Boa, boa, boa Rapaz, amiga aí Isso que é horas, hein, galera Calma aí, vamos, vamos, vamos acertar Não, deixa ela cair, não, deixa ela cair Isso, galera, o cara não errou um, hein Cara, o Jack, ó O Jack Chamo de Jack Pesadelo, por favor Jack Pesadelo? Seu nome não é Jack? Seu nome é Mike? Nossa, estamos acertando um monte, galera Vamos continuar assim É meu nome de atirador O Ian, mas é bom, hein As galinhas nem saem do recinto Fui cinco caras atirando as galinhas É, então esse minigame acho que eu vim pra uma pessoa jogar, né A gente tá jogando em 500 Mas, enfim, mesmo assim não tira o fato de ser divertido, hein Vamos lá, peraí Ai, Jotinha, eu não sou uma galinha Ô Mike, sabe Foi mal Foi mal, eu tava vendo aqui as galinhas Eita, eita Tá caindo uma aqui O que aconteceu? Perdemos pelo jeito, né Perdemos Meu Deus, o cara morreu e o dinheiro dele foi ali no meio Pega o dinheiro, pega Pera, eu peguei o dinheiro, tá aqui na minha mão Caraca, moço, tá botando aqui Pelo jeito, esse brinquedo foi de graça Bom, já tinha Vamos embora e vamos vir pra outro brinquedo Eu conheço um brinquedo bem interessante Olha o selbo de versão pata aqui Que da hora Pior que a minha, hein Bem legal, uma coisa, galera Todos esses inscritos que estão passeando aqui pelo parque São todos os inscritos que mandaram os nicks dele no Minecraft Lá no Twitter meu e do Mike Então se você quiser aparecer algum dia aí Aqui em algum episódio do Chumelabs, né, Mike Basta seguir a gente no Twitter E quando a gente pedir, mandar o nick Sim, a gente se pede, sim Quando vai aparecer um episódio Tipo, do Toy Story também As crianças também são inscritas No episódio da fábrica de brinquedos No Five Nights at Freddy's A grande maioria dos clientes Moço, ó, é o seguinte, já tinha Funciona da seguinte maneira esse minigame, ó Você tem que colocar Ah, peraí, peraí, o que você fez? Ah, você desativou aqui o modo hard, né, pelo jeito A gente tem que acertar flechas É, naquele, nos minecarts Eu vou mostrar pra vocês como que joga aqui Porque eu sou profissional nisso aqui, né Ó, olha aqui, ó, aprende, ó Vamos lá, então Viu? Rapaz Boa Se quiserem mandar mais minecarts É só pegar o minecart E botar eles aqui no trilho E empurrar Eles vão parar ali naquele lugar, ok? Mas é bem simplesinho esse minigame Não tem nada demais Mas agora, galera A gente vai em um dos minigames mais legais, ó Tinha, vem cá, ó É o seguinte, ó Um minigame super divertido Ó, tem gente passando por aqui Mas, ó, esse minigame é bem divertido, moço Sabe como funciona? Já vai te ver, Mike Eu não sei não Como funciona, não me expliquei Também não sei Eu nunca vim aqui Então eu vou explicar pra vocês A gente tem que lançar um bloco de areia Pra ver qual é a distância mais longa Que ele chega, ok? Bem divertido isso aqui Daí como funciona? Ah, isso aqui é fácil Não, aí que tá É bem fácil, ó Eu peguei as 30s E aqui vai ter areia, ó Funciona da seguinte maneira, ó Bem legal, ó A gente bota aqui Calma aí, aqui, ó Aqui, ó Opa Opa Aí, boa A gente bota aqui a TNT E ali é onde tem essa Aqui, ó Em cima, ó A areia E a gente aciona a TNT Daí quando a TNT tiver Tipo, ó Quando a TNT tiver pra explodir A gente faz aqui Aciona esse pistão E a areia vai cair Bem no ar, quando ela tiver caindo A TNT vai explodir Fazendo daí com que a areia seja lançada E vamos ver qual é a distância que ela consegue sair Vamos ver quem consegue fazer a distância mais longa? Vai ser a primeira, vai ser a primeira Sei que sei que você gostou Você é o pai lá? Vamos lá, então Então, ó Eu não fiz na hora, vocês perceberam? Por que eu não fiz na hora? Porque tem que estar no ar, é a areia, hein 100 pontos, hein Calma Não, não, calma Peraí, 100? Opa, é bom, hein 100 pontos quer dizer nada Eu sei, eu sei Mas aguenta aí, vocês vão ver agora Vocês vão ver agora Ó, tem um homem vindo aqui se juntar, gente Deve ser esse homem Então, na polícia Nossa, foi por um segundo Vocês viram isso? Eu vou ensinar, eu vou ensinar Ah, peraí Peraí, isso aqui é o Thomas, não é o Thomas? Isso aqui é o Tio Trident Eu não sei quem é isso aqui Não dá pra... Sai daqui, homem Dá licença, homem Estão fazendo uma coisa muito importante aqui É o segurança É o segurança Peraí, Mike, Mike Você botou dentro aqui no lugar de errar Mike, 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 Mike O Mike quebrou o meu link, querido Aí, aí, pronto Vou colocar aqui de novo Nossa, galera O cara não sabe jogar, hein Mike, JV, bota a água de volta Eu sei que é importante Bota a água aqui, né, tio? Aí, boa Vai, bota aqui, Mike Aciona aqui o sistema Vamos lá Eu quero ver o que você... Mike, você ficou reclamando de mim Mas eu quero ver se é capaz Depois eu quero ver o Jotinha Diz que é o rei do Sky Wars Eu quero ver se é o rei também De lançar a área Nossa, não Nossa, não Fum, fum Nossa, peraí Vamos mais uma vez Vamos mais uma vez Cara, é ruim demais, galera Não consegue acertar, galera Não consegue Aceita mais Ó, galera Pra quem não percebeu a ideia Você tem que acionar o pistão Bem na hora que a TNT vai explodir Pra a área ser lançada, entendeu? Meu Deus do céu Por que? Descobri, sabe por que? Eu lembro uma vez Que alguém me ensinou Que a TNT brilha só sete vezes E quando tiver sete No seis eu vou apertar Ó, é uma boa, hein Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Nossa Caraca, você chegou no mais longe Caraca, galera Cara, é bom, né, galera Eu nem sabia que isso aqui era mapa Pra mim acabava ali, galera Pra mim acabava ali Olha aqui, galera No último, hein Cara, só meia coisa, hein O Jatinho não conseguiu Caraca, eu fui no último mesmo O Jatinho, vamos dar uma salva de palmas Merece, sinceramente merece, hein É, sim, hein Nossa Uma na vez na vida Outra na morte Sinceramente Sim, acho que não foi na sorte não, hein Nossa Que mentira, hein Mas vamos continuar dando uma volta pelo parque, galera Pra ver se a gente consegue achar alguma outra brincadeira Algum outro minigame Algum outro Um outro Jatinho da verdade Tá se divertindo? Você queria vir aqui pra se divertir? Ó, esse aqui é bem legal A gente pode ir nessa montanha-russa Mas antes de ir nessa montanha-russa Bem doida aqui Que vai pra cima lá Que nem maluca Se você quiser ser louco, hein É, então Tem esse minigame aqui Que o nosso objetivo é destruir as lãs vermelhas Espalhadas aqui, ó Por esse castelo, ok? E aqui a gente tem os canhões de TNT Então vamos aqui, ó A gente pode usar no máximo cinco TNTs Então são umas duas, três, quatro, cinco E aqui? Ou será que são cinco só? Aqui, ó Só uma só Não, tem que colocar aqui, ó Tem que colocar aqui, daí a outra TNT, ó Pode então? Vai, aciona aí Vamos ver, então Precisa acionar só essa aqui de cima, né? É É, só clica no botão, vai Aí, boa, boa, boa Vamos ver, então você consegue, hein Ih, foi uma, hein Foi uma, hein Só conseguiu uma, hein Tem que pegar todas, hein Quero ver, então Vamos agora fazer isso aqui De forma bem aleatória mesmo E vamos ver aqui, ó Bora aqui Pode machucar o repeater ali, não? Pô, sei lá Bom, eu não sei Tá Nossa, essa Uma foi outra, hein É, quebrei outra, né? Vamos ver, Jotinha Você consegue fazer mais uma aí Ou você não é capaz? Toma, Aldo Não, a gente não é capaz, não Vamos fazer aqui também Agora, agora Ganhei, ganhei, ganhei Vamos ver Nossa, foi nenhuma eu tinha Ah, agora é uma vez Ah, a gente não consegue fazer mais alto que isso, provavelmente Eu acho que tem que lembrar disso aí Eu consigo, eu consigo Mas bom, foi bem da hora Peitei, peitei o Mike Mas você tá aqui Vamos ver se o Mike Meu Deus, Mike, você vai fazer isso mesmo? Mostra a loucura, Mike, essa loucura, meu Deus do céu Eu vou ficar até no meio aqui Meu Deus Nossa Cara, caramba Foi doido essa Mas agora vamos então na montanha-russa Que eu tô curioso pra ver como vai funcionar esse negócio aqui, hein Galera, até esqueci do Gutin Vocês acreditam nisso? Eu também esqueci, hein, galera Tinha que tirar as férias do Gutin Deixa eu ir primeiro É, então vai, entra aí Vai lá Apertei o botão Vai, Jotinha, bota o Minecraft aí Vai, Jotinha, senta aí Deixa eu apertar o botão Aperta o botão aí, Jotinha Nossa Deixa eu apertar aqui Apertei o botão Eu tô vendo vocês Eu tô vendo vocês Que da hora Caraca, galera Espera aí Espera aí Como vocês pudessem Caraca Meu Deus, você é alto Caraca, o legal é que eu tô vendo vocês Isso é mais divertido Nossa, mãe Tá na minha frente Ai, eu tô dando ré Ah, não, tô não Caraca, é muito alto Então é muito alto Isso aqui Meu Deus Caraca, você sobe demais, hein Nossa E aí, Jotinha Dá um tchau pra mim aqui, Jotinha Vai, bora, bora, bora Meu Deus, que isso Bora descer Really, sim Vai Uhul Ó, é legal, hein Caraca, dá pra ver Achei que era mais É aqui também Montanha-Russa, Minecraft Não é tão ruim, emocionante Mas é legal Galera, vem cá Que a Montanha-Russa deu ruim E aí, Jotinha Deixa eu ver aqui Dei a Montanha-Russa aqui Pelo jeito sim, né O Mike parou aqui Meu Deus Opa Meu Deus Meu Deus Montanha-Russa não Gostei não Por que você não gostou? Ele subiu ali Em vez de descer De uma vez Ele deu uma curva Não gostei aqui da curva não Ó, galera Pra finalizar A gente Daí a gente vai embora Do parque de diversões Vai bem legal Eu acho que a gente Deveria voltar com o Gutim aqui Sinceramente, hein Também, Gutim Saudade do Gutim É, então Mas ó, vamos fazer Essa guerra de canhões aqui Pra destruir aquele barco É, logo ele do outro lado É bem simples É, que funciona Só carregado da mesma maneira Eu gostei desse sistema De canhões de TNT Que eles fizeram É bem mais fácil Vamos ver então Vamos destruir o barco Meu Deus Meu Deus Eu tô estragado Meu Deus Boa, Mike Boa, Mike Eu tô estragado Jotinha, só funciona O Mike quebrou o nosso Galera, galera Ó, agora, agora O que? Deu ruim, deu ruim Vai nesse aqui mesmo, Jotinha O meu tá estragado O que que tem aqui? Ah, tem dispenser Peraí, você tem um botão, Jotinha? Sim, sim, eu tenho um botão Acertou? Conha! Vai jogando, vai jogando Vai jogando, Jotinha Vai jogando, Jotinha Vai jogando Boa, vai pegar o TNT Pegou o TNT Pegou, pegou, pegou Boa, boa, boa Muito doido Que da hora, galera Muito legal esse parque de diversões É o primeiro parque de diversões Que eu vejo se você pode destruir o parque Ninguém reclama Então, tem mais de 55 minigames Esse mapa Aqui, galera Esse parque de diversões Vai tá aqui na descrição do vídeo Pra você fazer download Caso você queira se divertir com seus amigos Eu sei que parece bobeira Mas é muito legal mesmo E vale a pena o download Sinceramente Eu aqui jogando Gostei bastante Acho que vocês vão gostar também Então, recomendo que baixem esse mapa Sim, tem vários minigames Que a gente também não passou É, sim, tem minigames de PVP Tem minigames aquáticos Vamos dizer assim Minigames mais de wipeout Que seria aquilo que você tem que passar Pro parkour e tal Mas tem algumas outras coisas Eu encargo, você viu Esse aqui é legal também, ó Escalado, ó É, então, tem vários outros Vamos embora a pé Pra mostrar pra galera Vamos embora a pé Você quer fazer essa escalada aqui? Vamos a pé Vamos com os pés Até porque a gente Ó, tem aqui que é a corrida aqui, ó Ó, a corrida de porcos Aqui, que da hora Isso é muito bom, cara Que eu achei muito divertido esse mapa Eu também Isso aqui na versão 1.8, né? É, na versão 1.8 Bem legal ele É, galera Como diria o solzinho Na verdade, como diria O fone do Teletubbies É hora de dizer tchau É hora de dar tchau É hora de dar tchau Felizmente, hein, galera Tava gostando aqui A gente pode voltar de novo com o Gutin Nem tô triste Quero ir embora, não Ó, um Gutin gigante ali no fundo Vocês conseguem ver? Eu consigo ver ali, ó Tem um Gutin gigante bem ali no fundo A gente pode voltar nesse parque Com vários outros convidados Caso vocês queiram, galera Vem um presente, galera Por que você me deu um presente ou não? Um brinde Poxa, não ganhei brinde não, hein? A Nenha quer ganhar esse brinde, hein? E o Mike Merecim Ele é esse outro lugar mais longo ali Do negócio da areia É, 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 é Merecim Desce aí, desce aí Não, não, não Não, não Desce aí, desce aí Desce aí Sai Bom, eu vou pôr uma portal Vocês vão comigo ou não? Toma, vamos, vamos, vamos Jotinha, você não tem que pôr uma portal com o porco Me perdoa Tem sim, não Droga, você tem Ok, ok, beleza Só pra comprovar Então vamos lá, então Em 3, 2, 1 E já pula Mas vamos lá Ai, hein, galera Voltamos Voltamos a chatice novamente da fábrica Ai, Gutin A gente se divertiu tanto lá Foi bem legal Ai, Gutin Foi legal Ai, pessoal Vocês fazem isso comigo Eu queria também Ah, não, Gutin não chora, Gutin Mas Gutin, Gutin Lembra que a gente mostrou lá na entrada Você precisava ter aquela altura pra poder entrar E você não tinha essa altura Verdade, você não tem altura A gente pode fazer um... Eu não fiz essa altura A gente pode fazer um corpo robô pro Gutin Pra poder entrar pelo menos no parque, né Uma boa ideia Vou dizer que tá Eu trouxe um presente pro Gutin Sério, o que você trouxe? Tom, Gutin Ih Ah, nem que isso, Mike É um porco Mas parece que o meu porco, Mike Então, né, Gutin Então Quando passou no portal Eu meio que Transformei ele num boneco Pra dar pro Gutin É uma boa ideia, Mike Valeu muito a pena, JV Você gostou? Gostei Obrigado Ih, gostou não, hein Gostou não Devolve, JV Devolve Devolve pro Gutin É do Gutin, né Seu ou não É meu Droga Obrigado Mas então, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se você quiser fazer do vídeo Dê uma pista na descrição do vídeo Assine também com o canal do JVNQ Conheça e se inscreva lá Muito legal, né, moço Sim, galera Muito legal E é isso E até mais Tchau 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 Uh Tchau